Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. No vídeo de hoje, contaremos a história de Santa Isadora, uma santa do século IV conhecida por sua devoção e vida cética. Isadora nasceu em Alexandria, no Egito, por volta do ano 300 d.C. Cristo. Ela cresceu em uma família cristã devota e desde cedo mostrou interesse pela vida religiosa. Quando seus pais morreram, ela decidiu seguir sua vocação e entrou para um convento de mulheres em Tebas. A História de Santa Isadora, sua vida cética e legado de santidade. Origens. Ela ficou conhecida como Santa Isadora, a Humilde, e também como a Tomla. Pouco se sabe sobre suas origens, infância e juventude. Sabe-se que ela foi uma monja egípcia, que viveu no século IV. Santa Isadora é venerada tanto na Igreja Católica Romana quanto pela Igreja Ortodoxa Oriental, em 1º de maio, como também em 10 de maio. A primeira louca por Cristo. Santa Isadora é considerada uma das primeiras santas loucas por Cristo, no sentido de ser capaz de cometer loucuras aos olhos meramente humanos, para estar mais perto do Senhor Jesus Cristo. No convento de Tabenizi, Egito, onde ela viveu vários anos, e há registros históricos de sua passagem por lá. Conta-se que ela vivia com um trapo de pano velho amarrado sobre a cabeça e que, por isso, era tratada como fraca ou retardada mental. O que ninguém sabia é que ela tinha escolhido ser tratada com desprezo por todos, para mortificar seu ego e seu orgulho. A verdade revelada por Deus. Certa vez, um eremita conhecido como São Petirim teve a visão de um anjo. Este lhe deu a seguinte missão, encontrar uma embarcação em leitos cheia da graça de Deus. Pela coroa que brilha acima de sua cabeça. E o santo partiu para cumprir a missão. Chegando no convento de Tabenizi, foi recebido pelas freiras que se encantaram pela missão do santo. Porém, ficaram tremendamente surpresas e arrependidas quando o santo revelou que a coroa da humildade brilhava sobre a freira Isadora, que era desprezada por todas. Arrependimento. Depois dessa revelação, todas as freiras do convento foram se confessar com São Petirim, arrependidas por terem tratado Santa Isadora com desprezo, insultos e até mesmo com espancamentos. Santa Isadora recebia todos esses insultos com humildade e fingindo-se de louca. Para ela, somente o Senhor Deus era digno de honras e reconhecimentos. Fuga. Alguns dias depois aconteceu o inesperado. Santa Isadora simplesmente não suportou a honras e os infindáveis pedidos de desculpas por parte de todas as freiras do convento. Por isso, ela decidiu sair secretamente do convento. Em seguida, foi viver o restante de seus dias numa vida de oração e isolamento num eremitério que ficava no deserto. Não se sabe quanto tempo ela viveu depois que saiu do convento. Sabe-se que ela faleceu, no máximo, até o ano 365. Legado. Santa Isadora deixou um legado para a humanidade, a humildade vivida até as últimas consequências, preferindo ser chamada de tola, de idiota, de louca, porém, sabendo em seu coração que sua vida estava nas mãos de Jesus Cristo, o único que merece o louvor, o reconhecimento, a honra e a glória. Algumas curiosidades interessantes sobre Santa Isadora. Ela é frequentemente retratada com uma coroa de espinhos em sua cabeça, simbolizando sua devoção e sofrimento em imitação de Cristo. Uma das histórias mais conhecidas sobre Santa Isadora é a de que ela costumava carregar a água de um rio distante para o convento todos os dias. Um dia, quando ela foi questionada sobre o que estava carregando, ela respondeu que carregava a água, mas também levava a graça de Deus para suas irmãs. Há uma tradição de que Santa Isadora realizou um milagre em que uma das irmãs do convento quebrou um vaso valioso e ficou com medo de ser punida. Isadora pediu que as outras irmãs rezassem e então juntou os pedaços do vaso, que se uniram novamente sem deixar nenhuma marca. A festa litúrgica de Santa Isadora é celebrada em 5 de maio, mas em algumas tradições cristãs ortodoxas, ela é comemorada em 2 de outubro. Santa Isadora é uma das chamadas de santas mártires, que eram mulheres que sofreram perseguições e martírio por causa de sua fé cristã. Embora não haja registros de que ela tenha sido martirizada, sua vida de devoção e renúncia é considerada um exemplo de fidelidade a Cristo até mesmo em face de adversidades. Oração à Santa Isadora Ó Deus, que deixes à Santa Isadora a graça da humildade tão profunda, dai também a nós a graça de reconhecermos nossa pequenez e que somente vós sois digno de receber a honra, a glória e o louvor. Que a humildade gere frutos de amor e de união entre nós. Amém. Santa Isadora, cogai por nós. Esperamos que tenham gostado de conhecer a história de Santa Isadora. Se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal hoje na História das Santidades e ativar as notificações para receberem as atualizações. Não se esqueçam também de deixar o seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares, até a próxima.